Ele não explica pra ninguém como é que ele comprou 51 imóveis dando 26 milhões de dinheiro vivo. Como é que se explica? Como é que se explica o decreto de sigilo de 100 anos para a corrupção da família? Do ministro da saúde que estava querendo ganhar um dólar por cada vacina que comprasse? Ele decretou sigilo de 100 anos para o ministro da saúde? Aliás, ele decretou sigilo para o cartão que a presidência tem para comprar as coisas. Qual é a diferença do nosso governo? Do nosso governo a gente tinha o portal da transparência, que você poderia saber o centavo que era gasta em tempo real. E a gente tinha o lei de acesso e informação que qualquer brasileiro poderia saber se quisesse até a qualidade do papel higiênico que a gente utilizava na presidência. A corrupção no nosso governo, ela apareceu porque a gente tirou o tapete da sala. Porque a única forma de aparecer é você tirar o tapete da sala e fazer as leis para que você possa controlar quem é que fez o COAS funcionar, quem é que fez o CAD funcionar, quem é que criou o ministério da CGU, que a gente colocou um cara como o Valdir Pires, a qualidade dele e depois o Jorge Acha para controlar os gatos do governo. Quando a gente é sério, a gente não tem medo. Precisa falar de ser arrogante e precisa saber que ele tem contas a prestar. Se não fosse só esse negócio, se não fosse só o conjunto de patrimônio, ele vai ter que explicar esse orçamento secreto. Amor, deixa eu arrumar essa boneca, está muito no olho. Então ele vai ter que explicar algumas coisas, não para mim, para a sociedade brasileira ele vai ter que explicar. Por que orçamento secreto? Se orçamento é para fazer o bem da sociedade, ele tem que ser público. É a primeira vez na história da república, desde que Marechal Deodoro, em 1989, proclamou a república, é a primeira vez que o presidente da república não controla o orçamento da União. São os deputados que controlam. Significa que ele não tem nenhuma moral diante do Congresso Nacional. E obviamente que nós vamos esperar que sejam eleitos muitos deputados e senadores de muita boa qualidade para a gente mudar essa história do orçamento secreto. Agora eu quero que vocês saibam que eu não quero ser presidente da república para ficar com um pinguinha que nem ele. Ah, eu vou fiscalizar. Ah, eu vou investigar. Ah, porque não sei quem tem caixa preta, não sei das contas e tal. Eu quero ser eleito para governar e recuperar o direito do povo trabalhar, comer, estudar, ter acesso à cultura, ao lazer, ter acesso a uma casa. Sabe, acabar o Minha Casa Minha Vida, o que foi colocado no lugar? Casa verde e amarela. Quem é que já comprou uma desgraçada de uma casa verde e amarela? Eu vou voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida e vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Podem pintar de verde e de amarela, mas se quiser podem pintar de azul e de vermelho. Uma casa vermelha ficaria bonita. Reuni o meu governo e eu dizia, olha, todo mundo é inocente até prova em contrário. O único jeito de você não ser investigado é você não fazer bobagem. Se fizer bobagem, vai ser investigado. Vocês estão lembrados que eu terei uma ministra por causa que ela fez uma culpa, acho que de três ou quatro reais um cartão. e eu achei que ela não deveria ter feito e pedi para ela, sabe, sair do governo. Agora, esse cidadão, esse cidadão tem que passar para a sociedade a ideia que é honesto. Tentar passar a ideia que os filhos dele são honestos. Tentar passar a ideia que o Queiroz é honesto. No meu tempo, eu não queria controlar o Ministério Público, não. O Ministério Público foi livre para processar a hora que quisesse e quem quisesse. Eu não controlava a Polícia Federal porque eu quero a instituição do Estado forte para garantir a democracia. Eu nunca pedi para a Polícia Federal fazer ou não fazer. Era uma decisão da Polícia Federal junto com a Justiça. No meu governo, não teve esse negócio de pasta cor de rosa escondida. No meu governo, não teve sigilo. Agora, o que é que vai acontecer? Eu vou ganhar as eleições. Eu vou tomar posse e vou acabar com o sigilo dele no primeiro mês. É simples assim. Ele fez por decreto o sigilo. Eu vou decretar o fim. Vivaldo Barbosa. Fim do sigilo. Quem não tem medo e quem não deve, não teme. Então, o seu Bolsonaro precisa parar de ser garganta. Eu estou vendo aqui o neto do Brizola, o Leonel. Se o Brizola estivesse aqui, o Brizola estava junto conosco aqui, pedindo fora Bolsonaro. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta que o Brizola estaria do nosso lado. Brizola! 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 Bem, queridas e queridos companheiros. Eu quero dizer para vocês que eu estou entrando numa tarefa muito delicada. Eu quero que vocês compreendam a responsabilidade que eu estou assumindo nesse momento histórico do Brasil. Eu não precisava fazer isso. Eu já sou considerado o melhor presidente da história desse país. Eu já sou considerado pelo presidente que mais fez inclusão social deste país. Eu saí da presidência da república com 87% de bonhote. Eu tenho orgulho porque eu duvido que em toda a história republicana teve um presidente da república que colocou a quantidade de investimento que nós colocamos no Rio de Janeiro. Duvido que tenha. Pode pesquisar. Então, veja, eu fui vítima da sacanagem que vocês sabem que aconteceu. Eu fui vítima da maior sacanagem histórica que um ser humano fizeram com Getúlio que levaram ele a se matar. E eu resolvi que não vale a pena morrer pelas mentiras dos nossos adversários. A gente pode morrer em defesa da nossa soberania e em defesa do nosso povo. E eu então, eu então, resolvi ir na Polícia Federal e ficar lá. Porque eu queria desmascarar. Era preciso desmascarar. E a gente só desmascara quando a gente reage. Tem gente que é acusado. Uma acusação, a pessoa já se esconde. Se sair uma notinha no jornal, tem gente que passa um mês sem sair de casa. Eu tive 13 horas de Jornal Nacional falando mal de mim em nove meses. Eu tive 59 páginas de todas as capas das revistas. Tive 680 primeiras páginas de jornais me esculachando.